Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Conceito de loucura, inclusão social e trabalho são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Ana Cecília Salles. Como é que você encontra em 2011, na cidade do Rio de Janeiro, a mesma situação que encontrou o Pinel em 1793? Não é uma vocação da loucura? A exclusão, a segregação, os maus-tratos, o abandono? A experiência do trabalho tem vocação de inclusão. Uma sensação de pertencimento a um todo, né? Que o doido só tem dentro do hospício. Que deliram o tempo inteiro. Não necessariamente estão em crise. As pessoas com transtornos mentais são as únicas que não têm nenhum dispositivo de lei de proteção ao trabalho. 40 funcionários, usuários de saúde mental, trabalhando no preso NIC. Desde que ele trabalhe, ele não for mais internado. Para que aquela subjetividade se manifeste, de uma maneira completamente diferente da minha, mas mesmo assim tenha o direito de simplesmente existir. Ana Cecília é graduada em psicologia e pós-graduada em teoria psicanalítica. Foi psicóloga do Instituto Municipal Nise da Silveira, pesquisadora da Academia Brasileira de Ciências, coordenadora e supervisora clínica do Grupo de Atendimento Terapêutico com Vida, de Nova Friburgo, além de fazer atendimento clínico e supervisão em psicanálise. Ana Cecília é presidente da empresa Ana Salles PGT, consultoria em trabalho assistido, limitada, e autora do projeto Gerência de Trabalho, vencedor do prêmio Ser Humano 2010 pela ABRH RJ. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo Dois Pontos. Não é assistencialismo, é trabalho. Não é assistencialismo, é trabalho.